E aí, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês a mais sovetezão de caro parque e multiplayer aqui, mano. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo do canal Microsoft. E hoje nós estamos aqui de Veloster, é, mas esse Veloster aqui eu acabei de ganhar, que eu cliquei naquele bagulhinhozinho aqui, ó, e ganhei um Veloster, tá ligado? Um Britânia, veloster da Britânia, tá ligado? Então já deixa o teu like, se inscreve no canal, que hoje eu vou fazer uma loucura, hein? Eu vou fazer aqui meus levels e depois que eu fazer meus levels, eu simplesmente irei entrar numa sala sem senha. É isso mesmo, tomara que vocês estejam lá. Partiu pro vídeo, deixa o like. Então vamos começar, né, a minha revolta, que eu tenho que passar pelo menos 5 dessa aqui por dia, né? Mais uma com missão de interior, mano, tá de sacanagem, velho. Merece teu like, rapaziada. Nossa, quem foi que colocou essa parada no meu carro? Quem foi que colocou essa jossa no meu carro? Que isso? Peraí, cassetins, show me how. Aqui, ó. Ah, aí, ó. Muito obrigado o inscrito que me falou sobre isso aqui, viu? Do bagulho do retrovisor funcionando. É, muito obrigado. Eu não tô lembrado o nome do humilhante agora. Vamos lá, vamos lá. Cidadão. Do cidadão, tá ligado? É pra onde é que eu vou. Eu não sei pra onde vou Nessa falta de carinho. Mano, ontem deu um BO na minha BM, velho. A minha chave, a chave dela, acabou a bateria, tá ligado? Aí, mano, o que que acontece? Aí acabou a bateria. Aí a chave no carro não ligava, não, tá ligado? O carro parou de ligar. Nossa. Foda, mano, foda. Aí nós foi pra trocar a bateria. Aí acabou, velho, que a bateria era... Nossa, era um outro tipo de bateria. Era grudado. Os caras não faziam, não sabia como é que fazia. Aí nós teve que fazer uma gambiarra. Eu fiquei lá, tipo, umas... Umas três horas com o carro parado. Nossa, pra senhora. Ninguém tentando resolver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que faz uma baliza, viu? Aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Como é que faz uma baliza, hein? Ó. Pera aí, pera aí. Um botiquim pega mesmo, um botiquim pega mesmo. Não tem jeito, não. É. Tiquim pega mesmo. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Do tramboy que nós estamos aqui. Aí, pô, aí. Não, se liga na baliza do cara. Você tá doido? Nossa senhora. Agora ferrou, hein? Agora ferrou. Eu vou começar da onde? E as caixas não podem cair, né? Tem essa. É, tem que deixar tudo aí certinho. Bate não, bate não. Ah, eu tenho que entrar de ré, viado. Nossa. Fudeu, sonho. Fudeu, sonho. Qual é, seu guarda? Vou passar aqui em cima do meio-fim, mas esquenta a cabeça não, tá? É só um trabalho aí. Honesto. Tô levando caixas ilícitas, tá ligado? Com o cara meio duvidoso, uma regatinha da camisa de time, tá ligado? Eita, velho. Essa aqui pegou pesada, hein, pro meu lado. Hã? Olha. Vai ter braço, não? Essa tá difícil, hein? Nossa senhora. O dinossauro aqui falou mais alto agora. O que é isso? Aí. Irmão, aqui tem braço, Fih. Pode ficar calado no vídeo. Pode ficar calado no vídeo, mas que tem braço. Tem, tá? Você respeita. Você respeita. Pode ficar meio caladinho. Eu paguei o jogo do mudinho agora, velho. Serão. Eita. Eita. Ah, mas é... Eita, prelo. Como é que vê? É impressão. É impressão minha ou o jogo bugou? Acho que ali em cima, lá da engrenadizinha, tem como mudar. Ah, porra. Meu Deus. O jogo lagou, velho. Nossa, mas lagou bonito. Uma lagou violentamente, do nada. Ó. O FPS foi lá embaixo. Oi? Oi? Ué, mas que viagem é essa, doido? O jogo tá rodando por foto agora. É, foto frame, tá ligado? Aí, voltamos, mano. Vocês desculpem aí, eu não sei o que tinha dado. Eita, prelo. Pera aí. Aí. O cara abaixa a cabeça pra ver o pedal lá. Tá doido? Aí, eu acho que não ficou bom assim, não. Aí. Tem pra cima aí, ó. Ô, irmão, o estacioné é comigo mesmo, doido. Onde é que eu estaciono? Só você falar, pô. Eu coloco qualquer lugar esse carro aqui. Tá dando até backfire. Ah, porra! Eu falei... O que que eu falei mesmo? Eu coloco qualquer lugar? Não, eu tava brincando. Eu tava mentindo. Vai de ré. Meu Deus. E tem que ir de ré, você tá ligado, né? Cadê o retrovisor? Meu Deus do céu. Não, isso aqui não é retrovisor, não. Eu ia pra trás mesmo, nego. Pera aí. Ah, pô. Aí, eu saio quase do carro, fez girafa móvel aí. Vai! Suave! A minha BM tá do lado, hein, Michael? É, a minha BM tá do lado, vai. Aí. Aí! Certinho, irmão! Ó! Que replay, moço! Quero replay, não. Você tá doido? Um replay. Aqui, ó. Fanhead. Aqui, a minha BM agora. Ô, minha BM é capa desse jogo, né? Já parou pra analisar? Então? Tudo. Olha, é sempre ela. Eita. Só pra descer a serra aqui? Só isso? Ah! Pô, essa rua me lembra uma rua no Gitação André. Ah, é? Só isso aqui é onde eu soubebo, rapaz. Tá doido? Não, tô brincando, viu, gente? Se beber, não dirija. Eu converso fiado pra caralho. Aí, ó. Ó, ó, ó. Ah, rapaz. Respeita aí. Ah, no drift ainda, fi. Sério que isso aqui é uma missão? Sério que isso aqui é uma missão já de... De, 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 de... Ah, mano. Me erra. Sério, é um mesmo? Ó. A missão mais fácil. A missão mais fácil, essa missão tinha que estar lá em cima. Eita. Gasolina, hein? Se explodir é poucas. Ih, rapaz. Bora. Onde é que eu vou? Pra cá mesmo? Isso aí é um Eurotruck. É, já cheguei no Eurotruck, sou um simulator. Se liga, né, cara? Se liga. Eita, nossa senhora. O bicho é bruto, hein? Eita. Aí. Só virar aqui? Eita, será que vai? É. Será que vai? Foi, foi, pô. Respeita. Foi. Respeita, pô. Aqui é Tio Soft, rapaz. No jet. Respeita a minha história. Respeita a minha história. Pera aí. Aí, eu vou aqui, ó. Vou aqui, que aqui é melhor. Já abre mesmo, que aqui é carreta, né, filho? Eita, vai subir isso aqui? Você tá doido? Ó, como é que sobe? Ó, subiu. Ô, louco. Eita, agora apertou, hein? Eita. Pera aí. Eita, nóis. Você vai ter que dar uma rézinha aqui. Vai. Senão vai dar ruim. Passou, passou. Passou, filho. Relaxa. Relaxa que passou, tá? Relaxa que passou. Finex, shot. Aí, ó. Lá vai. Dirigindo meu carro. Dirigindo meu carro. Eu vou à praia dirigindo o meu carro. Nossa, se eu bater aqui, eu vou ficar bolado. Calmou, Mike. Pra que que você tá andando a 100km por hora? Qual que é o seu problema? Hã? Qual que é o seu problema? Só um problema devagar. Hã? Calmou. Eita, tá descendo o embalo, hein? Ó, pra você ver. Subida não tem não, mas embalo. Ai, porra! Que 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 que? Freia não, legal. Freia não. Eu tô descendo a... Eu tô descendo a... Eu tô descendo a gente que é o Gun Block, porra. Aí não. Eu já vou virar daqui, assim, ó. Isso. Pô, mano. Que sacanagem, velho. Vou ter que repetir tudo de novo. Aí, sobe, meu filho. Sobe. Esse aqui sobe. Aí sobe embalado ainda. Aqui que eu já sei onde é que é, ó. Passou. Aí, ó. De primeira, né? De primeira. É porque agora nós sabemos onde é que é as paradas, né? Antigamente nós não sabíamos. Aí, ó. Beleza. E o caminhão tá cheio até a tampa, filho. Tá cheio até a tampa. Até o talo da goiaba. Bora. Dirigindo meu carro, Bibi. Dirigindo meu carro, Bibi. Eu vou à praia dirigindo meu carro. Calmou que eu tô a 100. Calmou. Calmou. Que o bicho... Eu vejo ele. Vai descendo embalada aqui, mano. Se eu não perco, tá o freio, irmão. O bicho vai que vai com tudo. Ó, pra você ver. Freia não. Freia não. É louco, fala. E o freio de motor? Cadê? Ah, não tem não. Ah, vai travar agora? Sério, juradinho? Ah, aí eu saquei. Vixe. É, galera. Como o jogo travou, eu vou entrar aqui num online aqui, ó. Aleatório. Eu vou entrar... Vou criar uma sala aqui aleatória, ó. Vou entrar aqui, ó. Higaway. Aleatório. Vou de Veloster. Meu Deus do céu, hein. Entrei de Veloster. Meu Deus. É isso. Entrei de Veloster numa sala aleatória. Vai todo mundo entrar junto, que eu tô ligado. E vamos ver aqui. Vamos ver. Cadê a galera? Vou esperar a galera chegar. Eu vou ficar parado aqui no estacionamento, ó. Deixa eu mandar um oi. Será que eu consigo? Ah, colé. Mandar um colé. Colé. Só o Geteco mais bonito que o outro aí, ô louco, hein. Ó o mano chamando eu pra correr. Pô, você tem 926 HP, velho. Meu carro tá original. Tá de sacanagem. Meu carro tá original, nego. Você tá querendo... Pô, você tá querendo competir comigo? Meu carro tá original, velho. Só o Geteco, mano, ó. Tá todo mundo com o Geteco aí. Tá todo mundo com o Geteco aí. Tá todo mundo com o Geteco aí. Ó o mano aí. Eu vou sair do carro... Eu vou parar meu carro aqui, ó. Não quero ir pra ninguém... Peraí, Ju. Eu vou parar meu... Vou parar meu carro aqui, ó. Ah, moleque. Como é que para o carro? Vamos lá ver os caras. Vamos trocar ideia com os manos. Vai lá, vai lá. Ó. Passou um Geteco aí doido. Brabo. Eita, um racha. Maka. Racha McLaren versus... Silvia, é isso mesmo? Nossa, o Silvia saiu na frente, velho. Hã? Pulou na frente. Ó o outro aqui, fechado no Black. Tô achando que vai me assaltar, hein, mano. Sério, é um. Olha isso aqui. Olha. Ó, aquele Goze. Mas aquele Goze ali com o vidro branco tá meio... Tá meio feio. Bem feio. Ó o nome do cara da P1 ali. El Braia. El Braia mexicana. Tá doido. É, rapaz, a galera tá no fluxo aqui de Geteco. É GTR pra tudo quanto é lado. É P1, tem uma P1 ali também. Tem um Goze. Eu sou o único diferente aqui do rolê. Eita. Mano, sai isso. A gente entrou na sessão, pá, a galera tá aqui dando rolê. Ô, mano, eu vou marcar um evento com vocês aqui. Sei lá, vou marcar um dia. Falar assim, ó, tal, tal horário pra gente entrar todo mundo junto. A partir de hoje eu só vou entrar em sala aberta. Vamos zoar. Só se for pra fazer uma gravação muito séria com os bró aí. Mano, pra você ver. O Carpac tem... O Carpac tem sessão privada. E o Fora... Mano, é nóis. Beijo, valeu. Com Deus. A gente foi nada.